O Exagerado é uma música que me marcou muito na minha carreira. Foi o meu primeiro trabalho depois do Barão. E até hoje as pessoas me gritam na rua, o exagerado. Virou de repente um apelido mesmo. Eu sou o rei do apelido. Tem gente que me chama de Caju, outros me chamam de Cazu. Meu nome é Agenor. Quer dizer, é uma complicação. Eu tenho o nome do meu avô. Agenor é o nome do meu avô. Quem me deu esse pedido foi meu pai. Ah, é? É, porque meu pai, a família dele é do Norte, de Pernambuco. E lá é muito comum, Cazuza. Cazuza é, geralmente, moleque. Então, desde que eu nasci, que eu sou Cazuza. Quando meu pai mandou flores pra minha mãe no hospital, ela mandou um cartão, assim, obrigado pelo Cazuza. Então, nunca me chamaram de Agenor em casa. E quando eu fui pro colégio, quando eu era pequenininho, chamava o Agenor na chamada. Eu ficava quieto lá. Não sabia que meu nome era Agenor.